Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Tabs aqui no canal e hoje estou aqui na beta, galera. Por quê? Muitos falaram Godenote e saiu a atualização do Tabs, tem novidade, agora você pode criar as unidades, galera. Porém, isso não saiu na versão oficial, na versão final. Ainda está na beta. Então, se você quer testar este modo, você vai ter que atualizar o seu jogo pra beta e aí sim você vai conseguir acessar esta ferramenta pra que depois, quando for lançado, você já vai ter um conhecimento aí sobre, né? Muito obrigado pelo aviso, eu não estava sabendo e daí eu fui descobrir que era pra beta, né? Então, vamos nessa. Vamos aqui conferir essa atualização na beta e agora podemos customizar o nosso gnome. Eu quero construir o meu gnome. Então, a gente vem aqui e construiu. Nós temos aqui unidade e criaram uma facção, galera. Eu vou começar com uma unidade que eu quero ver, ó. Tá, essa daqui é a base. A gente pode escolher... Ih, já começou certo. Aqui são as cores. Você vai ser um pequenino, a gente pode escolher o que ele vai usar. Deixa eu selecionar. Ah, eu posso visualizar aqui? Tá. Uma balista? Ah, isso vai ser a voz dele, então. Ok. É, aqui vai ser a voz dele, galera. Tá, ele vai ter a voz do... Que ele dá uma risadinha, ó. Ele dá uma risadinha, tá bem baixinho. Mas eu vou selecionar isso daqui, galera. Eu vou deixar isso daqui. Bom, movimento... O tipo de movimento. A gente pode escolher melee ou ataque de longa distância. Eu vou deixar ele de ataque de longa distância. E... Deixa eu ver. Aqui é o tipo de... O target é o inimigo, né? É... Não. Bom, aqui a gente pode escolher o que pode ser a primária e depois a defesa. Então... Caramba, o gnome... O que é isso daqui? Vamos ver. Color. Dá pra selecionar a cor, mas não aparenta ter outras cores, né? Parece que é só isso mesmo. Deixa eu remover aqui. E deixa eu... O quê? Ah, eu pensei que... Ué, será que vai ter a mãozinha do minotauro? Tá, aqui ainda não tem cores. Eu acho que quando lançar na versão final vai ter cores, galera. Mas, bom... O que seria legal pra colocar nele? Colocar pedra? Ó, dá pra col... Caramba, meu. Isso daqui eu não lembrava de ter isso daqui. Não, não, não... Não lembrava. Então, tá. Ele vai ser um... Já sei, galera. Ah, isso daqui já tem a cor, ó. Ó. Esse já tem uma paleta de cores. Ó, cores... Eu quero... Vai, um vermelho. Legal. Esse daqui já tem umas paletas de cores. Isso eu achei legal. Tá, deixar... Ah, dá pra selecionar mais. Tá vendo? Eu posso selecionar a parte de fora, depois as partes de dentro. Mas eu vou remover. Por quê? Eu quero que ele seja um boxeador. A mão direita e a mão esquerda. Um gnomo de habilidades incríveis. Bom, aqui nós temos, ó... A gente pode colocar o Jester Kick. Ou o Pirate Kick, né? Ele pode ser um boxeador. E ao mesmo tempo ele pode chutar. Ele também pode se jogar e dar... Ou dar um Super Jump. Nós temos aqui muitas habilidades. Eu achei muito legal aqui o desenho que deixaram nas habilidades. E a gente também pode fazer com que ele se esquiva. Eu acho que seria legal, já que ele é um boxeador, né? A gente quer que ele tenha as esquivas. E vai ser legal, ó. Também desviar aqui de ataques de lança. Pelo jeito de lança. E também de flecha. E também tem a de Shotgun. Ele vai desviar de tudo, mano. Ele vai ser poderoso. E o Super Boxer Punch. Ele vai ser o Saitama Gnomo. Já era, galera. Aqui, ó. Tá feito. E na mão esquerda, Two-Handed. Tá, a gente pode selecionar as duas mãos. Aqui nós temos as roupas. Ai, muito bom, mano. O cabelo do vampiro tá parecendo o Goku, mano. Aqui, ó. Pronto. O Goku. Gnome e o Goku. Aí é chamada Herobrine. O Mago. Gnome e o Mago. Perfeito, mano. Dá pra adicionar mais itens. A roupinha, né? Mano do céu. O que eu tô fazendo, cara? Nossa, isso daqui, galera. Vai dar pra gerar... Eu espero também que dê pra utilizar as unidades da galera, da comunidade. Porque daí vai ser legal fazer, tipo, a sua unidade contra a unidade de outro inscrito. Vai ser bem legal aí fazer uns vídeos tipo assim, entendeu? Mas vamos ver aí quando lançar. Nossa, tem muita roupa aqui. Mas, bom. O que eu achei que combina é a roupa que eu selecionei lá em cima. Que é essa daqui, ó. Uma roupa que vai parecer mais que ele é um gnome. Tá vendo, ó. Aí adiciona aqui as calças. Não tô tancando isso. Armes. Não, aqui não vai precisar, não. Nós temos aqui também as botas. Cadê um chinelão? Aqui, ó. Não dá nem pra ver, então ele vai ficar descalço. Bom, o nome dele... O nome dele, claro. Olha, um gnome. Status, galera. A vida dele... Hmm... Ataque speed, o dano. Tá, a vida dele vai ser tranquila. Porém, ele vai ter... Quanto que nós podemos aumentar aqui, ó. Vamos ver. Qual que é o limite? Será que tem limite? Eu quero ver qual que vai ser o limite aqui. Porque... Eu não sei. Pode ser que vá até 100 vezes? Não parece ter limites, né? Pelo que eu tô vendo. E eu não sei quantas vezes é isso... Pra tancar, por exemplo, um gigante. Mas eu não quero que ele seja um Saitama, não. Eu quero que ele seja forte, mas que também ele seja balanceado. Eu só quero que ele tanque todas as unidades de forma balanceada. Então, eu vou colocar aqui, galera. 100 vezes o poder. Eu quero ver o quão forte ele vai ficar com isso. O ataque speed? Vou deixar tudo assim. Eu só quero que ele seja extremamente forte. Bom. E aqui podemos salvar o ícone, galera. O ícone vai ser esse daqui, ó. Pronto. Pegamos aqui a foto. Ah, ele vai custar 3 mil. Tá, pode ser. Unidade. Um gnômio poderoso. Salvar a unidade. Pronto, galera. Eu tenho já a minha unidade. Eu não vou fazer uma facção, porque isso vai levar bastante tempo. Mas eu quero saber o seguinte. Onde eu coloco o meu gnômio? Será que ele vai ficar... Vamos ver, né? Vamos para um sandbox. Selecionar um mapa legal aqui, ó. Tribal. Bom. Agora eu quero saber, ó. Mais facção. Aqui temos o Legacy, secreto. Ah. Ah. Então aqui... Será que ele foi para o secreto? Custa 3 mil. Eu não vejo ele aqui. Então eu vou ter que adicionar ele numa facção. Para que assim eu consiga puxar eles para cá, né? Porque senão... Como que eu vou conseguir adicionar ele no game? Certo? Então vamos lá. Nova facção. É... Deixa eu ver o nome. A tropa do GD. É isso aí. Bom. Selecionei ele e posso salvar. Aqui eu posso escolher a cor também? Está ótimo essa cor. Já está perfeito. Agora sim, galera. Bom. Vamos para o Tribal Sandbox de qualquer jeito. Vamos adicionar. Agora sim, ó. Tropa do GD. Bom. Vou colocar aqui depois do secreto. Pode? Depois do secreto. Bom. Aí depois com o tempo eu vou adicionando novas tropas. Aí já era, galera. Bom. O meu gnome. Contra todos. Vamos aqui colocar ele mais próximo. Eu quero ver o nível de força dele, ó. Ó. Ele desvia de tudo. Beleza. O que eu vou fazer, galera? Para eu saber o quão forte ele é, eu já vou colocar algo mais poderoso. Cadê ele? Mas que é isso? Eu sei que ele é fraco, mas não precisa ser tão fraco assim. Vamos ver. Desvia. Já era. Um gnome atropelado. É. Pelo jeito. Vamos para cá. Aí, ó. É assim que você tem que desviar, meu querido. Ó. Vamos. É. Ele está bem forte. Então eu vou ter que diminuir essa força dele, galera. E assim a gente vai fazendo testes, né? É só testando o que a gente aprende. Então eu posso ver aqui, ó. Eu posso editar ele a qualquer momento. Bom. Os status dele, ó. Está extremamente forte. Sabemos que 100 vezes é muito poderoso. Só que daí o que eu quero fazer? Eu quero colocar mais HP nele. Porque senão ele não vai tancar nada. Eu não sei se 300 é muita coisa. E também o movimento speed dele eu achei muito lento. Ele é pequeno. Então ele tem que ser ágil, entendeu? Velocidade do ataque também é a mesma coisa. Eu acho que ele tem que ser mais ágil. Eu posso testar a unidade aqui, está vendo? Ó que legal. Eu não tinha percebido isso, ó. Ó. Ele consegue desviar, mas nem de tudo. Vamos ver. Só que ele também não para de desviar, né? Ele não ataca. Aí ferrou-se. Você desviando tanto assim, a gente não vai ter... Tá, deixa eu ver. Eu vou tirar isso daqui. E vou adicionar... Ó, tem o teacher. Teacher Perry. Temos aqui project. A gente pode bloquear com o raio, né? Hum... Eu acho que um super jump seria legal. Ou um... Um jump. Vamos colocar isso daqui, ó. Essa jogada... Do pequeno... Olha lá. Ó, ficou mais legal, hein? Olha lá. Tomou um ali já. Ó. Ele está dando mais soco agora, ó. Olha lá. Nossa, ele fez quase o barulho do Mario. Caramba, mano. Vocês viram? Que isso, mano? Cara, é o flash. Vamos ver, ó. Ó. Vamos ver. Errou. Errou. Errou também. Já era. Está no chão. Cansou. Nossa. Só uma porrada na cara. Mano, está... Está muito bom isso daqui, galera. Já era. Derrotou todos. Resolvido. É... Descartar? Não. Eu não quero descartar. Eu não quero descartar, não, mano. Só que não está acabando mais, né? Bom. É isso, galera. Eu vou salvar. É... Overwrite. Eu quero que ele escreva em cima daquilo que eu já tinha feito antes. Bom. Aí agora a gente pode testar de novo. Vou aqui no medieval 2. E aqui eu posso... E claro que... Galera, vocês podem deixar ideias aí nos comentários. De quais tropas eu posso criar. Ah, Godenot, faz um tal. Aí eu vou ver como que eu vou criar ele. Vou criar do meu jeito, sabe? Vocês podem deixar aí nos comentários também, beleza? Que daí eu quero que vocês participem. Bom. Provavelmente ele vai tomar só um soco. Porque, tipo, eu deixei ele forte. Mas está bem. Não enfraqueci tanto ele assim. Vamos colocar aqui, galera. Boxer contra Boxer, ó. O Sensei contra o seu aluno. Olha lá, ó. Está vendo? Tomou um socão. É, eu acho que... O bichão está forte ainda. E o Super Boxer. Agora eu quero ver, mano. Agora eu quero ver. Ó, ó. Que isso? Vai deixar ele bater na sua cara assim? Não deixava. Não deixava, hein, Gnome. Que isso, mano? Batalha dos Deuses, galera. Batalha... O Super Boxer é muito tapelão, mano. Esse daqui eu não vou nem falar nada, né? Não vou nem falar nada. Nossa, só sobrou as luvas. Boa, amiguinho. Tomou só uma. Eu queria muito ver a força dele. Deve ser muito poderoso. Vamos ver. Contra o Thor. É, ele ainda está forte. Ele está hitkill. Só que o que acontece? O Super Boxer está... Mais forte, né? E também ele está... Mais ágil. Parece que ele está com mais velocidade de ataque. Olha isso, ó. Quando o Gnome, ele chega... Ele... O outro já está atacando, mano. Então, assim... A velocidade de ataque dele é absurda. Ó. Olha lá, errou. Mas o mesmo assim... Teve a vantagem. Então... Vamos fazer um Gnome contra um Gnome. Olha lá. Gnome do mal contra o Gnome do bem. Vamos ver isso daqui que vai acontecer, ó. Olha lá. Errou. 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 Tá. O único problema de colocar essa esquiva é isso, ó. Quando dois caras com a mesma habilidade... Eles ficam atacando, mas não chega um no outro porque eles ficam esquivando. Olha que loucura. Olha isso. Ninguém consegue acertar ninguém. Nossa senhora. É. Vai ficar uma... O azul ainda ganhou. Parabéns. Incrível. Vou deixar eles um pouquinho mais próximos aqui. Olha lá. Já chegou, você viu? Batendo no peito. Vem. Vem. O azul tá ganhando. O azul tá vencendo essa briga. Nossa senhora. Tá. Depois eu vou mudar a voz dele. Pra onde você foi, fi? Aqui. Vou mudar a voz dele também. Porque... O vermelho ganhou. Então temos um empate aqui, galera. Ambos ganharam. Maravilha. Bom, eu quero mudar também essa voz dele aí. Porque... Essa... Essa voz do... Não curti, não. No início tava engraçado porque ele tava rindo. E eu tenho que ver... Algo que seja... É, vou selecionar o... Ralfling. Pronto. Melhor combina com o tamanho dele. É isso, galera. Esse daqui é o meu gnome. Minha primeira criação. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu aqui. Mais um episódio de Tabs no canal. E finalmente lançaram a beta, né? Dessa atualização. Que eu tô ansioso pra que seja a atualização final, galera. Então, obrigado a todo mundo aí que assistiu. Eu vou ficando por aqui. Em breve eu vou criando mais unidades. E adicionando na minha facção. E assim eu vou ter as minhas tropas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Até o próximo episódio. E... Falou!